A trilha já diz, né? Mudou. Crimes contra a vida na região. É o derramamento de sangue, né? A violência desenfreada. Em Governador Valadares, um adolescente de 17 anos, ele foi assassinado no bairro São Raimundo. Olha aí. Trata-se do terceiro homicídio ocorrido na cidade de Governador Valadares só neste ano de 2023. Segundo o registro policial, a vítima é Yuri Cauã Nunes dos Santos. E o Roberto Tomás está chegando para contar desse terceiro homicídio aqui na nossa cidade. Como que há uma matança de jovens e adolescentes aqui, né, Tomás? Infelizmente. Boa tarde para você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quarta-feira. É, sim, Nico. A situação em que ocorreu os dois crimes, né? Os dois primeiros crimes no bairro Santa Rita, agora esse no bairro São Raimundo, onde essa vítima aí que recebeu vários disparos de arma de fogo no crânio e também pelo corpo. Segundo informações, a PM atendeu a ocorrência na rua Níquel, no bairro São Raimundo, indo por voltas às 10h30 da noite de ontem. Militares da 5ª Companhia foram até o endereço, onde a denúncia desses vários disparos de arma de fogo envia a pública. A PM encontrou o corpo do adolescente Yuri Cauã Nunes, de 17 anos, caído no canto da via, já sem vida. A perícia foi chamada, Nico, e recolheu no local nove cartuchos calibre .38. Em dirigências pelo bairro, a PM descobriu uma possível motivação da morte. A vítima, há pouco tempo atrás, teria um envolvimento em um furto de uma arma de fogo de um morador do bairro. A informação também, que foi apurada pelos militares, é que essa pessoa ficou, uma pessoa, né, ficou de tocaia a tarde toda de ontem, próximo a uma lagoa, atrás do conjunto habitacional do bairro São Raimundo. E essa pessoa é a principal suspeita de ter tirado a vida do Yuri, que foi assassinado, Portanto, às 10h30 da noite de ontem, os militares ainda fazem buscas para localizar essa pessoa, que é considerada o principal suspeito do homicídio de ontem à noite. Portanto, quem tiver algum tipo de informação, a PM pede que, através do 181, o que é o disco de denúncia, a ferramenta que o cidadão de bem pode usar para poder ajudar os militares a esclarecer mais um homicídio e para que também esse tipo de crime cruel, muito grave, não fique impune na nossa sociedade, Nigo. Falou tudo, Tomás, né, é um crime muito cruel, né, tira uma pessoa, né, do mundo, né, e aí os familiares, aí há quem diga quando a gente comenta aqui depois, Tomás, vai falar, ah, mas a pessoa está com envolvimento, ninguém está falando isso não, né, a gente não está aqui para esculhambar a vítima, a gente está aqui para fazer uma ponderação que é um elemento, que é um problema social que temos aqui na nossa região, né, O problema dessa matança desenfreada aqui é um problema social, né, envolve famílias, são famílias que se lascam com essa dor, com esse derramamento de sangue, Tomás. É, Nigo, e assim para a situação, do que justifica, quanto vale uma vida, o que a morte representa nesse caso? Paga-se que preço por isso? Então, isso, como você bem descreveu, é um problema de estudo também, né, sobre esses elementos graves e também a banalização do que é a importância do viver, do que é o valor de uma vida para um pai de família, para uma mãe que tem sempre, né, aquele trabalho inteiro de pegar a criança desde o colo, levar na caminhada da escola para perder numa brutalidade como essa, é, de uma razão social muito grave, tem que sim, que ser estudada e pesquisada para que os atores consigam, pelo menos, minimizar o máximo possível esse tipo de cena. É, tomara, né, Tomás, que um dia a gente esteja aqui no ar com o Balanço Geral, é, trazendo outras pautas, né, que não sejam tão gravosas como essa. Obrigado, Tomás.